Tudo é mais flexível na temporada brasileira. Tudo é mais flexível para o bem e para o mal. Então, os caras não exigem muito, não. Mas a grana também não vai selar essas coisas. Então, de dinheiro, eu escutei falar algo em torno de 900 dólares, mil e poucos dólares. Não chega a 2 mil dólares. Não chega. A última vez que eu ouvi alguém falar, o cara era diretor musical do navio e ele ganhava mil e oitocentos dólares. Cara, isso não é... Não chega perto do salário de entrada de um músico, só músico. Tipo, de um trombonista, só trombonista, numa empresa de primeiro mundo. Numa empresa... Numa das melhores empresas do mundo. E, beleza. Tudo é muito flexível para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Então, a comida, não é lá essas coisas. Os teus privilégios enquanto músico, não são lá essas coisas. A grana, de novo, não é lá essas coisas. Agora, tem uma coisa que eu lembrei aqui. Se você... Outro motivo para você fazer a temporada brasileira. Se você só toca um repertório de música brasileira. Se você só toca músicas em português, por exemplo. Então, se você toca só pop rock nacional. Meu, é meio que a tua única chance, se você quer trabalhar em cruzeiro, é fazer a temporada brasileira. Se você toca sertanejo. Cara, sertanejo só existe no Brasil. Sacou? Se você toca Gustavo Lima, não sei o quê. Henrique Juliano. Mayari Maraíza. X. Mano, só existe isso no Brasil. Então, a temporada brasileira é tua tábua de salvação. É o único lugar onde você vai tocar isso. Outro dia, uma menina me procurou. Ela... Conservatório de Tatuí, né? Sempre. E ela falou... Ah, é porque eu toco choro. Puta, velho. Se você só toca choro, você queimou muito na largada. Entendeu? Em termos de música enquanto profissão. A menos que você seja o Hamilton de Holanda. A menos que você seja, sei lá... Esqueci o nome do flautista lá, que tocava choro pra caramba. A menos que você seja um cara desse que chega na categoria de artista, assim... Mas se você é um operário da música, assim... Bicho, você só toca flauta em choro. Você tá muito errado, mano. Quem te falou que isso ia dar certo. A culpa não é sua, mas, tipo... Tá muito errado isso, mano. É... Tem pouquíssimo espaço, saca? E aí eu falei isso pra menina, expliquei minimamente como o mercado... Eu nem tava falando do Pixinguinha. Tem um cara mais novo, Altamiro... Altamiro, alguma coisa... Me fugiu o nome do rapaz agora, do senhor, na verdade. Bicho, a menos que você entre nessa categoria de artista... E aí você vai fazer projeto cultural, você vai fazer Sesc, você vai fazer centros culturais. Você vai pra um outro rolê que não é o rolê de música comercial, comercial. Você vira meio que um artista de música instrumental. Um artista do choro, dos regionais de choro. Mas, bicho... E aí ela falou, não, porque o meu repertório é só de choro. Rola aí pra fora? Eu falei, filha, ninguém conhece choro lá fora. A não ser que você vá na banda do Hermeto Pascual tocar, sei lá, no Baltica Jazz Festival tocando choro. Aí um público meio jazz vai lá ver. Que legal, ótimo. O brasileiro lá acha isso. Sacou? Nesse mercado de música comercial, não tem muita vez. Sendo muito sincero. Então, tipo, você tá tocando flauta em choro, mano, aprende outro instrumento. Faz um bem pra você aí. E eu tô falando, lógico, de pagamento de boleto... Proveniente do dinheiro da música, entendeu? Dinheiro proveniente de trabalhar com música. Se você é um robista, aí você faz o que você quiser da sua vida. Mas é meio isso. E aí essa menina ficou super frustrada, coitada. Porém, de novo, se você só toca música brasileira, música em português, sei lá, pop rock nacional, bicho... Temporada brasileira. É tua única chance. Se você toca pagode, toca samba, toca cavaquinho... Mano, temporada brasileira. Não tem como. A não ser que, sei lá... Você toca guitarra, meio jazz e meio brasil... E aí você tem um grupo de jazz que vai pra uma empresa gringa de primeiro mundo. Aí você pode levar teu cavaquinho... E uma noite você faz um auê lá de, tipo, brasilian samba, não sei o quê. Faz uma mistura randômica, tipo... Rapadura com geleia de ganache de limão, sei lá. Sabe essas coisas que a classe média gosta de pagar mais caro? Faz um bagulho assim. Gringo também gosta. Mas se não for nesse viés, velho, nessa situação, esquece, mano.